Falando com Dora, a mulher mais antiga da Smart Fit. Diga aí Dora, qual o seu prazer de malhar na Smart Fit? Eu amo malhar. E a sua amiga de academia, cadê ela? Tá em Sulubim, malhando lá. Manda um recado pra ela aí. Tá. Nilda, vem assim embora pra cá, já estamos esperando. Olha Nilda, eu tô aqui pra gente fazer uns vídeos maços aqui, ver umas fotos. Dora, disse que você tá vindo ser a gerente daqui da Smart Fit, pra ficar aqui no lugar de Paulo. Não é isso Dora? É. Pronto, você vai administrar aqui a área e eu sei que a coisa vai melhorar. Volta, cadê Volta? Pronto aí, aí Nilda, bota no Tic Tac aí. Tic Tac, ela bota no Tic Tac. Mais uma montagem aí. Vai terminar, Cidora? Sim, tá. Tic Tac.